Então, Atos 2 diz assim, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo distribuída entre eles e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos, admirados, diziam uns aos outros, por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua, na nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próxima a Sirene e romanos aqui residentes, tanto os judeus como convertidos aos judaísmos, ao judaísmo, crentes e árabes. Todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros, o que isto quer dizer? Mas outros zombando diziam, eles estão embriagados com vinho. Ó Deus, que tua palavra viva e eficaz fale conosco. e poderosamente nos encha o coração da tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Quando Jesus estava já terminando o seu ministério, ele fez um sermão para os seus discípulos, uma mensagem que é para nós um sinal. É chamado o sermão profético, que está no final dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, Mateus capítulo 24. E tudo começa quando eles chegam no templo. E Jesus olha para o templo e diz, não ficará pedra sob pedra. E os discípulos perguntam a Jesus, depois que ele sai dali, e dizem, Senhor, fala para nós a respeito disto que o Senhor falou. E que sinais haverão da tua vinda, da tua volta? E aí Jesus começa a falar com eles sobre os sofrimentos que eles teriam por ocasião da destruição do templo, que foi por volta do ano 70. E Jesus começou a falar de sinais que haveriam antes da sua volta. Jesus fala de praticamente tudo que nós estamos vivendo hoje, nação contra nação, reino contra reino. E Jesus vai falando de todas as dificuldades, a iniquidade se aumentando, o amor se esfriando. E um caos absoluto. Jesus vai mencionando cada uma destas dificuldades. Sinais. Sinais da volta do Senhor Jesus. E nesse processo da volta do Senhor Jesus, há um sinal que vem acontecendo, e segundo estudiosos da Palavra de Deus, diz que ele vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, e vai fazer parte daquela igreja fiel que vai receber o Senhor Jesus. É essa experiência sobrenatural que está aí no capítulo 2, de Atos, é o dia da descida do Espírito Santo. O texto fala, Atos capítulo 1, é basicamente uma continuação de Lucas capítulo 24, onde Jesus Cristo, antes de estar subindo aos céus, ele diz para os discípulos, para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto recebessem o Espírito Santo. Jesus, em João 14, já havia falado com os discípulos que ele iria partir. Jesus já estava abrindo o seu coração para os discípulos, dizendo que ele partiria, mas que ele enviaria outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo, que viria para habitar para sempre neles e com eles. Então, esta preparação para a vinda do Espírito Santo, ela vem sendo feita por Jesus. Jesus, e Jesus diz, Atos capítulo 1, vai falar isso, que eles precisam ficar em Jerusalém, eles não são de Jerusalém, os discípulos são praticamente todos lá da região da Galileia. Então, eles estão em Jerusalém, e Jesus morreu por ocasião da festa da Páscoa, e 50 dias após o sábado, exatamente no domingo, no primeiro dia da semana, seria a festa do Pentecoste, que é uma festa que também é chamada a festa das primícias, festa da semana, onde se agradecia a Deus pelo produto da terra, pela produção, e oferecia-se ofertas da primeira parte ao Senhor. E é nesse dia de Pentecoste, nesse dia de festas da primícia, que o Espírito Santo, esta promessa, que está lá em Joel, capítulo 2, ele desce sobre a igreja, para morar definitivamente, sobre os que serviam a Jesus, sobre os que seguiam a Jesus, sobre os que creram em Jesus, como seu Senhor e como seu Salvador. Vale lembrar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não residia, não morava na terra. O Espírito Santo vinha sobre aquelas pessoas, que tinham alguma unção especial, dada por Deus. Um rei consagrado por Deus, um sacerdote consagrado por Deus, um profeta consagrado por Deus, enquanto ele estava realizando aquele ministério, ele tinha aquela unção, aquela presença viva do Espírito, e quando terminava o seu ministério, o Espírito se retirava dele. Agora em Atos, capítulo 2, acontece algo, histórico, extraordinário, promessa divina, que ele vai habitar, e Efésios capítulo 2, diz que o Espírito Santo, habitando em nós, ele é o selo, ele é o penhor, de que Jesus voltará para nos buscar. Você sabe o que é penhor, não sabe? Penhor é uma joia valiosa, que a gente deixa, para garantir uma dívida. O Senhor Jesus diz, tem uma dívida conosco, ele diz que vai voltar para nos buscar, e ele diz, eu vou deixar o penhor, o penhor é o meu próprio Espírito, habitará para sempre com vocês, estará dentro de vocês, até que eu volte. E este acontecimento extraordinário aqui, é exatamente esta palavra do Senhor, é a descida do Espírito Santo, para morar dentro dos nossos corações. a gente costuma dizer, e hoje no primeiro culto, falou-se muito disto, houve uma simbologia aqui, do altar, do trono de Deus, uma cadeira representando, porque no antigo testamento, a presença de Deus, estava muito ligada, ao altar do templo, mas o altar do templo, hoje é onde? Nosso coração, o trono de Deus, hoje, é o nosso coração, onde Ele quer habitar, onde Ele quer que a sua glória, se manifeste no meu e no seu coração. Então, o Espírito Santo, veio para fazer, agora esta presença gloriosa, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, habitando em mim, habitando em você, o dia que eu aceito a Jesus, o dia que eu entrego, a minha vida a Jesus, o sinal e o selo, a garantia, o selo, a marca, é a presença, quando eu digo, o Senhor Jesus entra na minha vida, na verdade, quem está entrando, o Espírito Santo de Jesus, de Deus. E estes homens, experimentaram esta chegada histórica, e esta chegada histórica, ela acontece de uma maneira, incrivelmente sobrenatural, aqui em Atos capítulo 2, eles estão reunidos, se você, você olha, o livro de Atos capítulo 1, você vai ver lá nos versos 14 e 15, que eles estão em torno de 120 pessoas, reunidos, num lugar, no segundo andar de uma casa, chamada Cenáculo, e eles estão lá reunidos em oração, estão orando, desde o capítulo 1, desde que o Senhor Jesus diz, que eles ficaram em Jerusalém, até que Ele enviasse o Espírito Santo, e eles estão lá orando, e de repente o ambiente, onde eles estavam, o lugar onde eles estavam, começou com um barulho, um som enorme, como se fosse de um vento impetuoso, um vento forte, e diz o texto, que aquele barulho, aquele vento, invadiu toda a casa, e juntamente com aquele vento forte, impetuoso, veio sobre todas as 120 pessoas, que estavam ali, línguas como o que é de fogo, e pousou sobre cada um deles, e eles passaram a falar em outras línguas, em línguas que foram traduzidas, entendidas, como línguas de aqueles judeus, que eram de outros, de outras nações, e vieram para esta festa, vieram para a festa da Páscoa, ficaram na festa da Páscoa, esperaram até a festa do Pentecoste, para ir embora, e ali havia um judeu, de outras nações, e eles estavam falando nas línguas, daqueles judeus, de outras nações, e há um mover extraordinário, e é claramente, que com o Espírito Santo, com todo aquele movimento, deixou aqueles homens, zonzos, tontos, uma experiência forte, uma experiência extraordinária, ao ponto das pessoas dizerem, eles estão bêbados, acho que eles estavam assim, mais ou menos, e de unção mesmo, de presença de Deus, eu não sei quantos aqui, já viram pessoas, de baixo de unção forte do Espírito, é desse jeito, quando não cai, fica no chão mesmo, prostrado, eu imagino, que ali era muito mais, do que já tenhamos visto, e o barulho, foi tão intenso, com a chegada, do Espírito Santo, foi tão forte, que aquele barulho, saiu para fora, saiu pelas janelas, e invadiu, a região, e chamou a atenção, das pessoas, e as pessoas, começaram a vir, e ajuntou, uma multidão, eu imagino, que nesse momento, eu não sei nem como, eles desceram as escadas, mas eles já estão, já do lado de fora, porque é uma multidão, se você segue o texto, é uma multidão, de quase 3 mil pessoas, já ouvindo, Pedro, e Pedro contando, o que está acontecendo ali, é uma promessa, de Deus, está escrito em Joel, o Pedro, proclama a palavra ali, e nos capítulos, versos 37, o Pedro, convida, aquelas pessoas, a tomarem uma decisão, se arrependerem, dos seus pecados, porque aquela promessa, do Espírito Santo, era para eles também, eles eram judeus, religiosos, que serviam a Deus, mas não conheciam, a Jesus como Salvador, não conheciam, esta promessa, do Espírito Santo, sobre a vida deles, e Pedro, prega a palavra, para eles, de maneira forte, e quase 3 mil pessoas, aceitam a Jesus, e aquele vento forte, aquela língua de fogo, pousa também, sobre aqueles, pousa também, sobre aqueles, sinais de Deus, esta, chegada, do Espírito Santo, para ficar, de vez, ela, 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 aconteceu, uma vez, uma vez, ela se repetiu, em Atos, capítulo 8, em Samaria, exatamente, igual, para os samaritanos, que eram, odiados, pelos judeus, para que não se tivesse, não se tivesse, dúvida, de que o senhor, estava vindo, não só sobre judeus, mas sobre todos, aconteceu, em Samaria, aconteceu, em, em, em Éfeso, aconteceu, na casa de Cornélio, capítulo 10, essa, essa experiência, se repetiu, pelo menos, três vezes, no livro de Atos, três vezes, da mesma forma, em, em Atos, capítulo 10, Pedro chega a falar, do jeito, que aconteceu, conosco, aconteceu aqui, na casa do Cornélio, não tinha jeito, de negar, que o Espírito Santo, estava visitando, gentios, cidadãos romanos, então, que Jesus, e o seu Espírito, era para judeus, e para todas as, nações, então, estes sinais, do Espírito Santo, ele passou, a acontecer, em uma nova forma, não é o Espírito Santo, vindo novamente, para morar, mas o Espírito Santo, vindo para, encher, o Espírito Santo, vindo, para tomar mais, vindo para, possuir mais, ter Jesus, no coração, e ter o Espírito Santo, morando em nossa vida, é uma experiência, mas eu posso, ter um copo, de água, e este copo, está com um pouquinho, de água, com um dedo, de água, eu digo, eu tenho água, para beber, eu tenho água, para beber, mas o meu copo, não está cheio, de água, para beber, então, imagine, que você ter, o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, é você ter, três vezes, talvez, três dedos, de água, de porção, de percentual, mas quando você, começa a experimentar, e a buscar, a Jesus, quando você, começa a vivenciar, uma igreja, que não abre mão, da presença de Jesus, quando você, começa a vivenciar, uma igreja, que busca Jesus, com força, busca Jesus, forte, busca experiência, com o Espírito Santo, crer, no poder, do Espírito Santo, crer, na contemporaneidade, dos dons, do Espírito Santo, você começa, seu corpo, começa a encher, sua experiência, com Jesus, sua experiência, com o Espírito Santo, começa a crescer, e estas experiências, elas são chamadas, no decorrer da história, de mover de Deus, são chamadas, de visitação de Deus, são chamadas, de avivamento, ou de reavivamento, geralmente, mover de Deus, e visitação de Deus, são experiências, que nós usamos, quando nós vemos, um acontecimento, por exemplo, espero em nome de Jesus, que não seja assim, que hoje, tenha, a experiência, que tivemos, se ela não se repete, foi um, mover de Deus, se fosse, um avivamento, seria, algo que começaria hoje, ou começou sexta, já está começando, há muito tempo, pastor Ari, vem nos falando, ele tem dito, estou vendo, Deus se movendo, nesta igreja, estou vendo, Deus se movendo, nesta igreja, então, já vem acontecendo, vem acontecendo, vem acontecendo, vem na reunião do Zoom, vem na reunião do ONU, vem na quinta-feira, vem na sexta-feira, que eles não conseguiram pregar, vem acontecendo, vem acontecendo, sexta-feira, meia-noite, uma, uma, uma vigília, de oração, cada um na sua casa, a tecnologia é fantástica, quando bem usada, fantástica, quando bem usada, não ficamos, viciados lá, para conversar com os outros, mas ficamos, viciados para comunicar, que eu entrei na torre de vigia, estou orando, e comuniquei, que eu saí, saí mais tarde, e voltei depois, voltei mais cedo, comuniquei, coloquei meu versículo, coloquei uma palavra de incentivo, coloquei que eu estou ligado, naquele momento de oração, que toda a liderança de célula, foi colocada, mais de cem líderes de célula, foram colocados, e eles estavam ali envolvidos, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, esta visitação, clamando ao Senhor, por este mover, clamando ao Senhor, pelas células, clamando ao Senhor, por este domingo, com Jesus, e as coisas, vêm acontecendo, ontem, sábado, nós tivemos uma reunião, com todo o presbitério presente, e nós começamos, às nove horas da manhã, e até 15h30, mais ou menos, foi só o momento, em que nós estivemos, cantando, louvando, orando, muita oração, muita oração, o Senhor nos quebrantando, nós chorando diante do Senhor, momentos de confrontação, momentos de entrega do coração, momentos de confissão, momentos de clamor pela igreja, momentos de clamor, uns pelos outros, um momento tremendo, um momento tremendo, depois tivemos um momentinho, final de assuntos administrativos, e depois eu até falei, com o presbítero, que estava comigo, o Gilson, eu falei, para que nós vamos ter, um momento administrativo, devia ter terminado ali, naquele momento espiritual, esse momento administrativo, podia ter sido outro dia, outro dia, a próxima vez, não vai ter, na próxima vez, não vai ter, em nome de Jesus, mas foi tremendo, nós viemos aqui, animados, chegamos aqui, sete e meia da manhã, abrimos, e aí você começa a perceber, que é Deus que está dirigindo, teoricamente, quem iria começar o louvor aqui, que ia começar o domínio com Jesus, era a equipe de louvor, que já estava pronta para começar, eu vim ali, ajoelhei, me orei ao senhor, estava ali orando, e de repente, eu fui movido, a levantar, porque eu me lembrei, do texto básico nosso, da chamada, os irmãos que estiveram aqui, ouviram palavras, a respeito, de Ezequiel 37, foi o texto de ontem, que veio para hoje, e eu me lembrei, dos ossos secos, me lembrei, que as cadeiras estavam vazias, falei, é hora de profetizar, sobre as cadeiras, para que as cadeiras, ficassem cheias, e eu me levantei, e fiz a oração, e orei, daí a pouco eu parei de orar, daí a pouco, o pastor Luiz pegou e orou, daí a pouco, cada um dos pastores, foram orando, não havia nada combinado, quando o Espírito move, ele combina as coisas, ele combina as coisas, e as coisas, foram acontecendo assim, durante o dia, sinais, de um mover de Deus, de um avivamento, aqui nesse texto, nós encontramos, diversos sinais, e eu vou resumi-los, o máximo, o primeiro deles, é uma nítida dependência, do Espírito Santo, de Deus, está nos versículos 1 a 4, nessa menção clara, que eu falei, foi um mover, originado, do céu, é uma coisa, que a gente precisa, pôr isso no coração, do céu, de Deus, do Espírito Santo, que veio dos céus, não é invenção humana, não é coisa de pregador, não é manipulação de mídia, não é projeção, de qualquer situação humana, de qualquer, de qualquer, mercadão, merchandising, não é qualquer situação, de ludibriação, de multidão, é algo que procedeu, dos céus, e não tinha como, negar o procedimento, de repente, veio de Deus, foi algo completo, foi algo, algo inteiro, viveu, mostrou, definiu, lacrou, e ficou, é o Espírito Santo, presente, vivendo, dentro da igreja, e esta presença viva, do Espírito Santo, ali naquele momento, mudou, tomou o controle, da vida dos discípulos, meus irmãos, como eu já lhes disse, eles ficaram tontos, eles ficaram bêbados, eles ficaram cheios, do Espírito Santo, e se você ler capítulo, Atos, os capítulos, de forma mais lenta, você vai perceber, nos primeiros capítulos, várias vezes, esses discípulos, que ficaram cheios aqui, eles iam para reuniões, e ficavam cheios, do Espírito, novamente, eles ficavam, não há, não há uma pessoa, que fique cheia, do Espírito, e completou, acabou, é um copo, que não enche nunca, meu irmão querido, é um copo, que você busca sempre, Jesus é uma fonte, inesgotável, de graça, sobre nós, quanto nós, mais nós temos, mais nós podemos ter, e este mover, de Deus, vindo do Espírito, que nós, quando nós, deixamos o Espírito, do Senhor agir em nós, ele se torna, incontrolável, este Pedro, que era um homem, atrevido, que era um homem, atirado, ele se torna, a partir do mover, do Espírito, um homem, ousado, um homem, forte, um homem, intrépido, um homem, que neste momento, se levanta, e já tem os textos, do Antigo Testamento, já todos revelados, por este Espírito, na sua cabeça, ele se levanta, e começa a falar, para aquela multidão, que chega, falando, estão bêbados, estão tontos, eles dizem, nove horas da manhã, não é, não é, cultura nossa, de ter um homem, homens bêbados, nove horas da manhã, o que está acontecendo aqui, e Pedro começa a dizer, coloca aí, no texto, se você abrir, olhar, para baixo, você vai ver, é o que está, está previsto, está predito, em Joel, capítulo 2, e o Pedro, com ousadia, tremenda prega, para aquele povo, prega com firmeza, está tomado, pelo Espírito Santo, de Deus, está cheio, da presença, de Deus, e quando o Espírito Santo, de Deus, nos enche, meus irmãos, nós fazemos, coisas loucas, coisas que nós, não sabemos, é Deus mesmo, nós não sabemos, explicar, nós não sabemos, porquê, nós não sabemos, como, a gente costuma hoje, chamar, receber um comando de Deus, e as vezes, são cada coisa doida, são cada coisa, que ninguém explica, só quem acredita, no mover de Deus, que consegue entender, só quem acredita, que Deus se move, de forma sobrenatural, que diz assim, testifica, eu pensei, isso que devia acontecer, isso é muito comum, em pessoas, pentecostais, pessoas que acreditam, que Deus se move, ainda hoje, que Deus cura, ainda hoje, que Deus liberta, ainda hoje, que Deus batiza, ainda hoje, que o Espírito Santo, continua, dominando, a igreja, a despeito, de a igreja, ficar resistindo, ele está, dominando, aleluia, aleluia, então, o primeiro sinal, é uma nítida dependência, do Espírito Santo, meu Deus, meu Deus, me ajuda, eu quero, eu preciso, minha esposa, tem me visto chorar, muitas vezes, eu quero, eu preciso, eu não abro mão, meu irmão, eu não abro mão, disto, é fácil, tomar decisões, baseado no raciocínio, baseado, na experiência cristã, nasci no Evangelho, meu avô, era Evangelho, meu pai, era Evangelho, que minha mãe, era Evangelho, nunca saí para o mundo, é fácil, a experiência cristã, te leva a tomar decisões, certas, naturalmente, mas, é diferente, de tomar decisões, pelo Espírito de Deus, é Ele que faz, é Ele que te manda fazer, por isso, que parece loucura, e eu quero isso, na minha vida, e quero isso, para a sua vida, que eu não sou egoísta, eu não sou egoísta, eu sou altruísta, o que é meu, é seu também, no nome de Jesus, e desejo, que vocês tenham, tanta vontade, quanto eu estou tendo, para a glória de Jesus, o segundo sinal, da, da, da chegada, do mover de Deus, aqui no caso, com a chegada, do Espírito Santo, é uma forte evidência, da palavra de Deus, uma forte evidência, da palavra de Deus, não há, irmãos queridos, avivamento, não há mover, não há visitação, onde a palavra, viva de Deus, não esteja sendo lida, sendo obedecida, sendo estudada, sendo praticada, olha só, acompanhe, no livro de Atos, capítulo 1, Pedro usa as escrituras, para escolher um novo discípulo, no lugar de Judas, capítulo 2, Pedro prega o primeiro sermão, para uma multidão enorme, quase 3 mil, convertidos, e ele baseia a sua pregação, nas escrituras, e na chegada do Messias prometido, na morte do Messias prometido, na ressurreição do Messias prometido, e na promessa da volta gloriosa, do Messias prometido, então ele faz toda a sua pregação, ali baseado no capítulo 3, capítulo 4, Pedro prega agora, para os religiosos, e ele novamente volta, a fundamentar as suas pregações, nas escrituras do Antigo Testamento, especialmente para os religiosos, fala a respeito de Davi, de Jesus Cristo ser um, de Davi ser um tipo de Jesus Cristo, uma relação espiritual, entre Davi e Jesus Cristo, e Pedro está falando para eles, a respeito da palavra de Deus, está fundamentando a sua pregação, capítulo 7, é a vez de Estevão pregar, para os religiosos, ele está sendo usado de forma poderosa, e Pedro morre, meus irmãos, morre cheio do Espírito, capítulo 7 de Atos, termina com o Pedro, com seu rosto resplandecente, a luz do Espírito Santo no rosto, obrigado, Estevão, quem que eu falei? Pedro, Estevão, Estevão, meus irmãos, Estevão, cheio do Espírito Santo, seu rosto brilhava, reluzia, e os homens religiosos, entenderam aquilo errado, e o mataram, e o apedrejaram, e um homem, quando morre, cheio do Espírito, morre dominado pelo Espírito, morre dominado pela palavra do Espírito, ele consegue perdoar as pessoas, que estão lhe matando, as últimas palavras de Estevão, não lhes imputes, não ponha sobre eles, este pecado, e o Estevão, não é o Pedro não, e o Estevão, estava tão movido pelo Espírito de Deus, que ele deixou aqueles homens assustados, quem está sob o Espírito Santo de Deus, deixa todo mundo assustado, ele disse, eis que vejo o céu aberto, e eu vejo o filho do homem, à direita de Deus, Pai, irmão, o rei está sempre assentado, porque Jesus está em pé, porque ele vai receber o Estevão, ele vai dar boas vindas, boas vindas, a um filho que morre fiel ao Senhor, dominado pelo Espírito, pagando o preço, de uma vida cristã saudável, somos chamados a viver o mover do Espírito, uma forte evidência da palavra, terceiro lugar, há um desejo ardente, pela oração, avivamento querido, olha isto, avivamento, mover de Deus, visitação, reavivamento, chama do que quiser, só permanece, com oração, muita oração, bastante oração, e mais oração, e esta igreja, nos ensina mais uma vez, a necessidade do fervor constante, a igreja de Jerusalém, mostra que o Espírito Santo, permanece através de oração, atos 1,14, todos estão unânimes, orando, para a chegada do Espírito Santo, atos 3,1, Pedro e João, vão ao templo, na oração da hora nona, e lá fazem um milagre, com aquele camarada, que estava lá, manco lá, doente, aleijado, na porta do templo, atos 4,31, a igreja está sofrendo, uma pressão, e uma opressão, da liderança religiosa, estão falando, matar o Pedro, e eles estão no local, olhe só, como o Espírito domina, queridos, diz o texto, que o local treme, estremece, com a oração, que eles estão fazendo, pela proteção da igreja, atos 6,4, a liderança diz, gente, vocês precisam escolher, diáconos, sete homens, fiéis, prudentes, para que cuidem, das necessidades, das viúvas, enquanto nós, cuidaremos, da palavra, e da, oração, eles estavam, priorizando, a palavra e oração, atos 9, verso 11, nós encontramos, o primeiro sinal, que Deus, deu a Ananias, o discípulo, que foi ao encontro, de Paulo em Damasco, quando ele caiu do cavalo, do animal, e se converteu a Jesus, pode ter sido um, um, um camelo, caiu do animal, e foi para Damasco, e o senhor falou, com o Espírito Santo, quando, 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 está na frente, irmãos, ele, 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 ele fala, ele fala, falou com a Ananias, vai lá, lá na casa, rua direita, lá, tem um camarada, se chamar de Simão, e o Paulo, está lá, e o Paulo, está fazendo o quê? Paulo está orando, o sinal, que o senhor Deus, deu, para o almoço, ir lá, para o Ananias, ir lá, é que o Paulo, está orando, crente, que tem visitação de Deus, está levando a sério, a vida, de oração, então, é poderoso, isso aqui, atos 12, verso 5, ela, que a experiência, sobrenatural, Herodes, creu, cortou a cabeça do Tiago, achou todo mundo agora, está, está derrotado, um dos três, caiu, agora eu vou pegar o Pedro, prendeu o Pedro, botou o Pedro, sobre prisões, amarrados, quatro escoltas de quatro, e a igreja, está orando, você olha, atos capítulo 2, a igreja, está orando, e o Pedro, está dormindo, no outro dia, vai passar a festa, ele será degolado, também, mas, pelo poder de Deus, o Espírito Santo, movendo através das orações dos santos, diz a palavra, que um anjo do Senhor, entra ali, e as cadeias soltam, tudo solta, e o Pedro se levanta, e sai dali, como se estivesse numa visão, lá fora, que ele vai perceber, com clareza, que não foi uma visão, não era um transe, ele estava realmente, experimentando, uma ação, um mover celestial, ele estava vivendo, um momento celestial, um momento dirigido, pelo Espírito Santo, e por, anjos de Deus, a igreja, está em oração, atos 12, verso 5, aleluia, glória a Deus, atos 13, de 1 a 3, diz que a igreja, está orando, atos 13, a escolha, do maior, evangelista, que, os tempos bíblicos, conheceram, que foi o, apóstolo Paulo, eles estão orando, e disse os espíritos, separai-me, agora, Paulo, e Silas, para a obra, que eu estou, que eu estou, enviando, atos 16, 25, Paulo e Silas, oram na prisão, você conhece, essa história, e mais uma vez, há um terremoto, localizado, por causa da oração, eles estão cantando, louvando, e orando, ao senhor, e o terremoto, joga todas as cadeias, caem as paredes, e o, e o, o cuidador, lá da cela, o centurião, ele, ele, é o centurião mesmo, carcereiro, sabia que eu falei, uma palavra errada, ainda bem, que eu tenho alguém, aqui gritando, é carcereiro, é carcereiro, é carcereiro, não é centurião, centurião, é lá em Mateus, está gritando aqui, o carcereiro, ia se matar, e o Paulo, não, fica tranquilo amigo, todos debaixo do Espírito, todo mundo aqui, ninguém fugindo, ladrão, criminoso, debaixo do Espírito Santo, obedece a Deus, todo mundo aqui, o carcereiro chega, olha todo mundo aí, se ajoelha diante do Paulo, e diz, que devo fazer, para ser salvo, atos 16, atos 20 e 36, Paulo ora, com a igreja de Éfeso, que encontro tremendo, Paulo diz, que está indo, para Jerusalém, e que está pronto, para morrer, por amor a Jesus, para pregar a palavra, de Jesus, e ele diz, não vai, não vai, não vai, você vai ser morto, ele diz, eu estou pronto, para morrer, por amor a Jesus, e ele ora, pelos crentes, atos 28, última oração, registrada de Paulo, ele está em Malta, e ele ora, pelos enfermos, e eles são curados, então percebe, meu irmão querido, que a igreja, tomada pelo Espírito Santo, é uma igreja de oração, é uma igreja, que tem experiência, forte com oração individual, e oração coletiva, é uma igreja, que experimenta, o mover de Deus, quando dois homens, estão orando, numa célula, e uma igreja, que experimenta, o mover de Deus, quando a igreja, todos estão orando, numa célula, no caso de, numa célula, no caso de Atos, de Atos capítulo 12, na situação de Pedro, é a oração individual, é a oração do, do ministério, é a oração coletiva, é o povo de Deus, reunido em oração, que leva o Espírito de Deus, permanecer, o mover de Deus, permanecer, ele não vai embora, se a gente continuar orando, fica Espírito de Deus, fica Espírito de Deus, não sai de nós, Espírito Santo de Deus, não, não sai com esta porção, de visitação, não sai com esta porção, do mover, fica em nós, hoje é a minha, a sua vez, de nós orarmos, buscarmos, de nós clamarmos, de nós batermos, nós pedirmos, nós gritarmos, e Espírito Santo, fica conosco, sem oração, nada acontece, com oração, o céu se move, o inferno treme, e coisas novas, acontecem aqui, na nossa igreja, todos os dias, e quando a gente diz, queridos irmãos, que a gente está experimentando, algumas gotas, do mover de Deus, da visitação de Deus, do batismo de Jesus, do Espírito, é evidente, com as coisas vão acontecendo, tem fatos que vem acontecendo, como o pastor Félix, falou aqui, no culto de sexta-feira, o pregador, não conseguiu pregar, é o Espírito Santo, dominando a reunião, tudo foi realizado, para que pregasse, ele já fez tudo, minha esposa me falou, que quinta-feira, não sei se o senhor está sabendo, uma pessoa entrou aqui, entrou aqui, para aceitar Jesus, na tarde da benção, ele já veio, isso é um, é um resultado natural, de uma igreja, que ora, não sei se você já veio aqui, na manhã de oração, de seis a sete da manhã, de seis a seis e meia, de seis e quarenta, já veio, você precisa vir, para você ver alguma coisa, um hábito profético, a gente abre a porta, e a gente olha, por essa porta aberta, para que pessoas encontrem, esta porta aberta, e venham buscar, ao senhor Jesus, então o que aconteceu ali, é fruto de oração, e avivamento acontece assim, acontece com fruto de oração, nós oramos intensamente, por este domingo, e este mover veio, mas nós queremos continuar orando, nós queremos desafiar você, a continuar desejando isso, orar, orar intensamente, não parar, porque o senhor quer, o senhor deseja, visitar a sua vida, o senhor deseja, que você fique cheio dele, o senhor deseja, que você ande, na presença dele, que você seja dominado, suas decisões, sejam todas dominadas, não pela sua experiência cristã, não pela racionalidade, da palavra de Deus, mas pela palavra de Deus, e pelo mover do Espírito de Deus, dentro de você, no quarto lugar, o mover de Deus, se caracteriza, por uma experiência, marcante, de quebrantamento, e de salvação, quando Pedro, termina de pregar, ali, em Atos capítulo 2, nos versos 37 e 38, diz o texto sagrado, que compungiu-se-lhes o coração, o coração deles, ficou apertado, aquela multidão, ficou com o coração apertado, ficou, é como se o Espírito Santo, os colocasse no canto, e eles ficaram apertados, impressados, e impressionados, por causa da presença do senhor, e eles fizeram uma pergunta, ao Pedro, que era a dica da noite, e agora, o que faremos? O que faremos? E o Pedro diz para ele, arrependei-vos, e vocês serão salvos, no nome de Jesus, e receberão o presente, do Espírito Santo, e esta promessa, é para vocês, e para todos aqueles, que são chamados, os de perto, e os de longe, quando o Espírito Santo, nos visita, há uma experiência, de quebrantamento, as confissões, acontecem naturalmente, pessoas, não conseguem, recarregar pecado, na sua vida, o pecado, é abandonado, o domínio, do pecado, em nossa vida, o vício, do pecado, é deixado, por uma dedicação, completa a Jesus, crentes, em crise, com relacionamento, quebrados, são tratados, restauram a comunhão, com Jesus, com seus irmãos, quando há, avivamento, quando há, mover do Espírito Santo, não há, oportunidade, para nós vivermos, como pessoas mundanas, como pessoas, pessoas paralisadas, estagnadas, pessoas dominadas, pelo poder do presente século, quando nós estamos dominados, pelo Espírito Santo de Deus, nós não andamos com vida torta, nós não andamos mentindo, nós não andamos julgando, criticando, condenando as pessoas, nós não andamos com contas atrasadas, enrolando os outros, nós não andamos, dando sexo sem fundo, nós não só negamos, o dízimo do Senhor, e muito menos, os impostos ao Estado, quando nós somos dominados, pelo Espírito do Senhor, há uma procura natural, de fugir do pecado, o temor, do Espírito de Deus, domina o nosso coração, meu irmão, você tem medo de pecar, você tem tristeza, por pecar, se você não tem, o Espírito Santo, não está dominando o seu coração, vou confessar para você, um pecado meu, vou confessar para você, um pecado meu, sexta-feira, quase três horas, eu tinha um atendimento, aqui na igreja, e eu fui sair da garagem, minha garagem é muito apertada, minha rua apertada, e lá minha rua agora, virou preferência das pessoas, minha rua não, a rua que eu moro, não sou dono de rua nenhuma, e eu fui dar ré no carro, o carro tem alarme de ré, tem visor, tem tudo, e eu não vi, alarme, não vi visor, e eu dei ré, e pum, e acho que eu bati num carro ali atrás, eu fiquei tão descontrolado por causa disso, não é possível um homem com 62 anos de idade, que eu não consegui tirar o carro do lugar, a minha falou assim, deixa eu pegar o carro, quer que eu leve, eu falei, leva, eu falei, eu não preciso ver o carro, ela falou assim, vamos embora, ela me tirou do local, ela me viu descontrolado, e eu vim, e eu falei, meu Deus, eu bati no carro, eu estraguei o carro lá, olhei, foi um amassadinho de nada, mas, nasceu o carro, e ela também ficou preocupada, mas ela, ela, ela quis me tirar dali, eu saí, eu vim atender, a pessoa atendi, e ela também atendeu uma pessoa, e nós voltamos para casa, mas que alegria, quando eu cheguei, encontrei o carro lá, o carro estava lá, batidinho, meu medo é do carro não estalar, você já imaginou, como é que eu ia carregar esse pecado, o carro estava lá, aí escrevi um bilhetinho, desculpe, descuidei, bati no seu carro, volteci, botei meu nome no telefone, falei, não, a menina falou assim, não bota seu nome não, não bota seu nome não, falei, é, pode ser que um, camarada maldoso, um pivete da vida, pega esse bilhete, eu já volteci, eu sou o dono do carro, e aí, estou frito, não é, e aí, então não botei meu nome, botei só meu telefone, e o homem não sai, deu quatro, deu cinco, deu seis, deu sete, deu oito, acho que nove horas da noite, ele saiu, não vi, dormi, fui para o retiro, minha consciência tranquila, graças a Deus, me resgatei do meu pecado, não, não fugir do meu compromisso, bati, tem que pagar, ué, por que que eu não olhei direito? Na verdade, mas o Espírito de Deus nos controla, nos visita, irmãos, aí, quando foi nove e trinta da manhã, dez, dez horas, mais ou menos, o telefone tocou, trinta e dois, falei, que isso, gente de Minas, bom mineiro, trinta e três, trinta e dois, trinta e três, ligando para mim, bom mineiro, não tem nenhum, eu estava na reunião, desliguei o telefone, na hora do almoço, telefone trinta e dois, tocou, falei, telefone repetido, é, trinta e dois, trinta e três, ela sabe, ela sabe, alô, aqui é o Leandro, falei, qual Leandro? Ele falou, o Leandro do carro, falei, ah Leandro, o carro, não é o seu carro, não é? O Focus, é, ele disse, se eu botar um bilhetinho lá para mim, eu estou ligando para o senhor, desse jeito que eu estou falando aqui, desse jeito, ao invés de ele gritar comigo, seu vagabundo, você amassou meu carro, um Focus, prata, nunca amassou, eu podia ter ouvido de tudo, meus irmãos, de tudo, mas ele só falou assim, ele falou assim para mim, só tem a sua oficina de preferência? Eu falei, não tem não, você faz o seguinte, você faz três orçamentos, e a gente faz o que for melhor para nós, está combinado assim, mas não vai em uma concessionária, combinado? porque nem mesmo as agências seguradoras não vão, não levam para a concessionária, ele falou, não, eu sou lá de Patinga, daquela área lá, 33, 33, lá tem umas oficinas boas e mais baratas, eu conserto lá, maravilha, combinado, depois que você consertar, depois que você fizer o orçamento, manda para mim, que eu vou depositar na sua conta, ele mal sabe o meu nome, como é que é o nome do senhor? Eu falei, Valteci, só isso, só isso, meu irmão, mas eu e minha esposa, nós ficamos assim, sem falar um com o outro, mas sem graça, um com o outro, mas orando em espírito, entende? Ah, mas quando você está sobre o domínio do Espírito Santo, as coisas erradas não ficam não, não, não ficam não, se ficar errado, irmão, está errado, se ficar errado, está errado, eu vou contar para você, está dando oito horas já, eu vou contar para você, uma experiência que aconteceu lá nos idos de 94, que quem estava, quem estava no culto da mulher aqui, no culto pós-mulher, pós-congresso, a Chayene, pós-mulher, pós-congresso, a Chayene contou uma experiência, de que um tempo que ela estava vivendo, no mover de Deus, a igreja estava numa experiência sobrenatural do Espírito, meus irmãos, e eu estava também naquilo, sou bom ficar fora do mover de Deus, onde tem, eu estou botando na minha cabeça, eu, minha esposa, meus filhos, nós estávamos todos enfiados, nesse mover de Deus, e aí eu fui lá na cidade, lá em Vitória, na loja de um colega, pastor meu, comprar a Bíblia, mas aí eu passei numa loja, já tinha ligado para ele, perguntado o preço, passei numa loja, noutra loja, tinha um preço muito mais barato, aí eu comprei na outra loja, mas passei lá na loja dele, para conversar com ele, ele falou assim, e aí, vai levar a Bíblia? Eu falei, não, hoje eu não vou levar não, não preciso não, irmão, eu fiquei mais uns dois minutos na loja, eu fiquei tão mal, eu saí correndo da loja e vim embora, cheguei em casa, minha esposa não dá para se lembrar disso, ela olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Minha cara era uma cara de espanto, eu menti para o Geraldo, falei com ele que eu não precisava de Bíblia, quando eu tinha comprado duas caixas de Bíblia lá dentro do carro, nove horas da noite, eu voltei lá nele, Geraldo, tive aqui a tarde e eu menti para você, menti para você, eu comprei duas Bíblias lá na Belém, duas caixas de Bíblia lá na Belém, e falei com você que não precisava de Bíblia, ele nem entendeu o que eu fiz, eu acho que ele estava acostumado a mentir, ele falou, se você tivesse me falado, eu fazia o mesmo preço que a Belém fez, em vez de dizer, você está perdoado, meu irmão, você veio lá de Laranjeiras, uma hora dessa, batei aqui na minha casa, irmãos, quando a gente está debaixo de visitação do Espírito de Deus, a coisa é diferente, o pecado não cria raiz, a tentação anda, circula, fica ao redor, e nós precisamos de se mover de maneira forte no meio de nós, ontem nossas reuniões, na nossa reunião de ontem, nós estávamos falando da nossa necessidade de uma vida certa com Deus, de uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus, de uma vida onde crente é crente em todo lugar, crente é crente na igreja, crente é crente no seu trabalho, crente é crente na rua, crente é crente na praia, crente é crente na maneira de vestir, crente é crente no Senhor Jesus de todo, de qualquer forma, e aí os pastores dos adolescentes e dos jovens, falando da tristeza, da preocupação, do sono que eles estão perdendo, o pastor Félix especialmente falando isso, ao mencionar a preocupação que ele está, a respeito de pais e jovens, se liberando, não se preocupando com seus filhos, namorando ainda muito cedo, com 15, 16, 17 anos, gente que não tem nada na cabeça pronto, nada organizado, não estamos aqui mandando recado para ninguém, é palavra de Deus, é visão da igreja, quando você faz o curso de membros, e isso é falado, e gente que não tem, namorar para que aos 16 anos? Me responde em nome de Jesus, de forma séria, namorar para que? para botar o dedinho ali, depois você bota a mãozinha ali, depois você bota um monte de coisa ali, e vai para o altar, dizendo que viveu uma vida santa, porque a gente quando toma posse da herança, fora da época, a palavra de Deus diz que esta herança não é, abençoada, provérbios diz isso, seus pastores estão perdendo sono pais, porque vocês estão deixando seus filhos, vocês não estão aproveitando a visão que a igreja lhe está, de proteger os seus filhos, e permitir que eles namorem, apenas quando tiverem condições, idade, maturidade, para responderem por um relacionamento, casamentos hoje se desfazem com duas conversas, como vamos deixar nossos filhos começarem, iniciarem uma vida afetiva muito cedo, para irem para a cama muito cedo, e para deixarem este relacionamento muito cedo, e para se envolverem com outra pessoa muito cedo, terceira pessoa, quarta, e quando vão para um casamento, a vida emocional e espiritual já está toda arrebentada, com mentiras, e coisas que ninguém sabe, mas Deus e o diabo sabem, o diabo vai cobrar sempre, precisamos de um avivamento, precisamos pastor, precisamos de um, eles estão dormindo, eu que estou pregando é que não estou dormindo, eles estão dormindo, eles estão dormindo, eles estão dormindo, porque eles estão cansados, eles estão como Pedro, Tiago e João, eles têm razão, se fosse eu também estava dormindo, eu liberei o Ari para não denunciar a minha faixa etária, pode ir Ari com Deus, porque senão, mas os meninos estão novos ainda, não estão com 50 anos, magrinhos, vontade, vida certa com Deus, jovens vivendo vida certa com Deus, adolescentes vivendo vida certa com Deus, casais vivendo vida certa com Deus, marido amando a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja, sendo a pérola preciosa da sua vida, marido que não maltrata a esposa, que não julga a esposa, que não acusa a esposa, que não critica a esposa publicamente, perto dos filhos, que não maltrata a esposa, quando o espírito do senhor visita, marido é manso, e esposa é amorosa, a esposa não fica apontando direto, ela, senão abriu, olha aí, encosta ali, tal, aí ela diminui, ou ela diminui, ou você já está tão tranquilo, tão manso, que você fala, obrigado querido, eu já estava vendo, mas, mas a sua maneira de falar, me encantou, obrigado, eu sou dominado por Jesus, Aleluia, Aleluia, mas você não chama a sua esposa de vaca, aquela vaca, e nem você mulher chama seu marido, que é cavalo, bruto, burro, hã? Ogro, que coisa, meu Deus, você não chama, quando o espírito do senhor, está nos dominando, irmãos, há cavalheirismo, há amor, há respeito, há honra, houve uma visitação de Deus, aqui, no altar, e houve pessoas ministrando, e falando, para nós, pastores, para nós, igreja, que quando o espírito do senhor move, não pode haver pecado, pecado alastrado, pecado arraigado, se o pecado acontece, a gente tem que, chotá-lo da nossa vida, através da, confissão, oração de confissão, oração de arrependimento, disposição para restituir, paga o preço do carro, mas paga, volta lá na pessoa, e diz, eu menti, mas paga o preço, vai vermelho, fica vermelho, e aquela sem vergonha, diz, eu menti, irmão, eu menti para você, eu falei que eu tirei 10 na prova, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou nada disso, eu sou nada disso, eu tirei, foi 7, isso é um fracasso, eu colei, eu colei, eu colei, eu tirei, essa nota, porque colei, pior que está sendo gravado, este, está na internet, irmão, você vai me perdoando, você que está na internet, tenha paciência comigo, estamos aqui, desde as sete e meia da manhã, Jesus te abençoe, viu, meu irmão, as câmeras também, que ficam rindo de mim, lá por trás, mas então, há quebrantamento, irmão, mas também, há salvação, quando o Espírito Senhor, chega na cidade, quando o Espírito Senhor, chega na cidade, as pessoas, começam a procurar a gente, começam a procurar a igreja, as pessoas, batem na porta, da casa da gente, você pode orar por mim, estou enfrentando problema, sua igreja, não faz culto, na casa da gente, não, a igreja, e as pessoas, já chegam, perguntando, como é que eu faço, para ser crente, como é que eu faço, para aceitar Jesus, é desse jeito, as pessoas, já chegam chorando, em tempos de avivamentos, numa região, as pessoas, já chegam chorando, entregando, seus pecados, confessando, que são pecadoras, confessando, que seus pecados, as afastam de Deus, que elas estão perdidas, que elas estão, caminhando para o inferno, elas chegam gritando, algumas chegam, literalmente, gritando, em tempos de mover de Deus, o Espírito Santo, conversa, não só a igreja, de que pecado é pecado, e precisa ser retirado, e as pessoas, que não tem compromisso, com Jesus, chegam gritando, sentem a dor do pecado, e querem abandonar o pecado, e querem ter Jesus no coração, querem vida mudada, querem vida transformada, Deus tem nos dado, esses pingos aqui, irmãos, essas coisas, tem acontecido, em nossos cultos, mas nós não queremos, pingo, eu não quero, pingo, eu quero chuva, chuva forte, sobre a minha vida, sobre a sua vida, eu quero ver, multidões, essas portas abertas, e multidões, vindo, pessoas, vindo a Jesus, e nós, recebendo essas pessoas, com amor, com carinho, com compaixão, nós acolhendo, essas pessoas, recebendo, as cheias de amor, nós comprometidos, com as nossas células, sabendo que as células, é o útero, ótimo, excelente, para gerar, esses filhos, na fé, num, num, crescimento natural, normal, forte, vigoroso, abençoado, sendo discipulado, sendo encaminhado, a maturidade cristã, a experiência, com o Espírito Santo de Deus, que você está tendo, ele quer ter, ele quer ser como você, ele olha para você, ele fica encantado com você, ele acha que você é um santo, e você é de fato um santo, amém, santo, você é santo, é a Bíblia que fala, que você é santo, não sou eu, e ele olha para você, e ele diz, eu quero ser como você, eu quero ser como você, ele está encantado, com a fé cristã, ele está lá na célula, eu já ouvi isso, tantas vezes, meus irmãos, ele está lá na célula, e ele diz, eu graças a Deus, encontrei a Jesus, eu estou feliz, finalmente, eu encontrei uma família, e aí tem uns irmãos, que olham assim, está enganado, ele está equivocado, daqui uns dias, ele muda disso, eu tenho um discípulo, meu irmão, que eu falava com ele, assim, ele vinha contando essas coisas, meu irmão, vai orando a Deus, porque quando a gente, é novo na fé, o senhor vai abençoando, na medida que a gente, vai amadurecendo, ele vai cobrando, mais de nós, ele já está com seis, ou sete anos de convertido, ele continua falando, o senhor continua respondendo, do mesmo jeito, mas ele não percebeu, que ele continua, ele foi aumentando, a sua comunhão com o senhor, ele não percebeu, a sua vida de oração, a sua vida de palavra, a sua vida de compromisso, e a vida dele, continua sendo, uma vida de crente novo, porque eu prego, e costumo acreditar, que crente no senhor, nunca vira crente velho, ele vira crente maduro, mas não vira crente velho, velho cheira mofo, velho cheira a gente, que está, sendo descanteado, que Deus me guarde, dessas coisas, vou olhar para esses meninos, para ver se algum homem, que estão olhando para mim, pode? está legal? então está bom, então está bom, então queridos, nós precisamos, de vivenciar, o mover de Deus, aonde as pessoas, olhando para nós, sabem que nós temos, uma coisa diferente, eu quero que você tenha, tem algo no seu rosto, que te denuncia, Pedro, a sua forma de falar, te denuncia, Pedro, não tem como você dizer, que você não é um deles, Pedro, não foi assim, que disseram para o Pedro, ele estava tão cheio, da vivência com Jesus, todo jeito que ele falava, mostrava que ele era um de Jesus, e mesmo mentindo, não teve jeito, não teve jeito, e as pessoas, vão olhar para você, e você vai dizer, sim, eu sou crente em Jesus Cristo, meu Senhor, sim, eu tenho Jesus, como meu Senhor, meu Salvador, e eu quero levar você, para conhecer a minha família, nós temos reunião, lá na minha casa, amanhã, nós chamamos de Célula, o grupo de irmãos, que nós reunimos, e eu tenho um culto, lá na sexta-feira, lá na igreja, que é um culto de poder, quero convidar você, você vai lá, e sim, eu sou crente, em nome de Jesus, o que você precisa mais de mim? Eu preciso de dinheiro emprestado? Vamos lá na minha igreja, que eu vou orar por você, e Deus vai te dar um trabalho, forte, firme, e você vai ganhar, seu salário vai melhorar, você não vai precisar, pedir dinheiro emprestado, que não é bom negócio, pedir dinheiro emprestado, você tem que pagar, e os juros estão altos, e ele fica interessado por você, você fez curso de finanças, você sabe que dívida, é uma coisa terrível, você está vivenciando a sua igreja, sua igreja oferece cursos, para madurecer você, o curso de finanças te mostra isso, e ele fica impressionado, esse menino, esse homem é homem de Deus, essa mulher, como é que pode, gente, ter esse mundo tão terrível, ter gente assim, quando o Espírito Santo de Deus move, quando o Espírito Santo de Deus move, crentes são santos de verdade, e pessoas sem conhecimento de Jesus, sabem disso, sabem disso, olho para você, e dizem, sabem disso, olhei para o irmão aqui agora, ele só balançou a cabeça, essa semana, alguém chegou para mim, e falou assim, aquele irmão da sua igreja, é crente, viu, aquele irmão fala e cumpre, aquele irmão mexeu comigo, a minha história, quando eu entrei para a sua igreja, aquele irmão mexeu comigo, vou falar o nome dele, senão a glória vai para ele, a glória é de Jesus, é de Jesus, quando a pessoa olha e diz, fui para aquela igreja, por causa do irmão João, irmão Antônio, irmã Maria, o Espírito Santo estava assim, no olho dela, fuzilava e me mostrava o pecado, pior que a vez dela me bater, ela botava a mão no ombro, dizia, minha filha, não anda nesses caminhos, o poder de Deus não anda ali, isso vai te levar para o inferno, vem para Jesus, aí eu me arrependi, voltei para Jesus, é assim que funciona, vamos ficar em pé, graças a Deus, aleluia, vem, 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 eles disseram que a gente pode continuar, porque Deus renovou as forças, eu não sei se foi minha ou se foi deles, foi minha ou foi de vocês? Ah, minha e de vocês, cadê o teclado tangedor? O Espírito Santo de Deus é atraído pela música, ele fica impressionado com a música, imagine que o Espírito Santo deseja visitar a sua igreja, ele está fazendo sinais, ele está sinalizando que quer visitar a sua igreja, e o Espírito Santo começa a comunicar a igreja, que a razão, porque ele não está conseguindo chegar, é que porque você é uma pedra de tropeço, lá naqueles idos de 94, quando nós estávamos buscando ao Senhor, este mover de avivamento, em 91 eu e minha esposa fomos na África do Sul, onde Deus estava fazendo um mover de Deus, um avivamento já há 25 anos, e nós voltamos de lá profundamente impactados, mas antes de ir à África, o líder daquele mover de Deus, daquele avivamento lá na África, do Sul, ele esteve em Belo Horizonte, e eu saí daqui de Belo Horizonte, é, daqui de Vitória para ir para Belo Horizonte, e fui ouvir aquele irmão, e depois dele pregar uma palavra simples, mas é uma palavra ardente, aquela palavra que queima o coração, e aí ele deu, abriu oportunidade para, para algumas perguntas, e eu só me lembro desta pergunta, aquela pergunta me matou, eu cheguei em casa chorando, e choro até agora, só de me lembrar dela, alguém perguntou, ele falou assim, seu Erlo, pastor Erlo, o que que acontece, quando o Espírito do Senhor, quer visitar uma cidade, uma região, e aquela igreja ali, não está nem aí para o Espírito Santo, o Espírito Santo invade aquela igreja, ele falou assim, não, o Espírito Santo pula aquela igreja, quando ele falou isso, meu coração tremeu, e eu tremo só de pensar, que o Espírito Santo visite a igreja do meu irmão, e não passe por aqui, porque que se chegou nele, pode chegar aqui, porque não pode, se nós servimos ao mesmo Deus, e temos o mesmo Espírito, eu cheguei desesperado, pregando para a igreja, para buscar o Senhor, não abrir mão, do Espírito Santo de Deus, e foi um tempo extraordinário, pastor Luiz, chegou neste tempo, experimentou, pastor Félix, que se converteu neste tempo, experimentou isto, mas e se o Espírito Santo de Deus, que estiver querendo chegar nesta igreja, e não está conseguindo, porque você está atrapalhando, eu não sei, pastor Félix não sabe, pastor Luiz não sabe, pastor Ari não sabe, pastor Fabiano não sabe, nenhum dos presbíteros sabe, nenhum dos diáconos sabe, mas o Espírito Santo sabe, mas o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo sabe, que você é membro desta igreja, você tem aliança com Jesus, mas você não está preocupado, com o mover de Deus, você não está preocupado, com a visitação de Deus, e se Ele, pular você, presta atenção, presta atenção, olha para mim, se Ele, pular você, e ficar na sua igreja, porque não dá tempo mais para falar, mas avivamento, é tempo de muita crítica, de muita pedrada, e começa dentro da igreja, dos que não querem, mudança de vida, dentro da igreja, dentro da igreja, com os que não, me pula, eu não quero, me pula, eu não quero, me pula, eu não quero, e se você estiver assim, o que você vai fazer, se hoje ouvires a minha voz, diz Hebreus, não endureça, o seu coração, você tem sede de Deus, você está comprometido, com o mover de Deus, você tem vontade, de andar com Jesus, você quer crescer, no poder do Espírito Santo, se você quer, permanece, continue lutando, mas se você está fraco, abatido, caído, desanimado, e precisa sair desse lugar, então saia do seu lugar, e venha aqui, falar para Jesus, eu preciso Senhor, participar deste avivamento, eu preciso Senhor, participar deste bom ver, se depender de mim Senhor, eu quero ser o iniciador, deste avivamento, em vez de ser o impedimento, eu me coloco a disposição, na história dos avivamentos, há avivamentos começados, com jovens, com crianças, com adolescentes, adolescentes, ouçam isto, adolescentes, orando, botando a boca no pó, e clamando, para Deus visitá-los, então não precisa, o pastor está querendo, precisa, alguém está clamando, gritando, chamando, suplicando, pedindo, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus visita meu pastor, Deus visita meu presbítero, Deus visita minha igreja, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, e Deus ouve, se é adolescente, se é jovem, se é criança, preste atenção, o Senhor presta atenção neles, o Senhor presta atenção neles, o Senhor presta atenção neles, você quer Jesus, você quer sair, quer sair deste impedimento, você está paralisado, você não tem força para buscar, você não está nem aí para isso, mas quer mudar, vem aqui para frente, vem confessar a Jesus, vem livremente, vem voluntariamente, vem, vem e diz Senhor, eu sou eu mesmo, eu que estou aqui, euzinho, eu quero, 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 você quer ver o Espírito Santo, movendo através de você, você quer ver a sua igreja forte, você quer isto, eu quero irmãos, que estão buscando avivamento, mover de Deus, chegando perto desses irmãos aqui, em nome de Jesus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh papai, oh papai, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, você que quer, você que está satisfeito, que está feliz, porque você está buscando, você está crendo, comece a orar aí meu irmão, comece a orar, para Deus chegar logo, para o Espírito Santo chegar, para o Espírito Santo começar com você, para o Espírito Santo te dar fome, sede da palavra de Deus, para o Espírito Santo te dar vontade, de permanecer na presença do Senhor, porque há pessoas aqui, na frente, dizendo, eu preciso sair deste processo, de estagnação, você precisa, em nome de Jesus, levante a sua mão, ore ao Senhor, comece a gritar pelo Senhor, Senhor Jesus, abençoa-me Senhor, comece a falar, em voz alta, seja pentecostal, pelo menos neste momento, de orar, clamando pela presença, do Espírito Santo, seja pentecostal, gritando, para o Espírito Santo, mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar o seu coração, mover você, de forma sobrenatural, valeuia, ergue a sua mão para os céus, clame ao Senhor, chame pelo nome do Senhor, chame por Jesus, clame por Jesus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, faça a sua oração, aqui e agora, você aqui no altar, diga Senhor Jesus, grite para o Senhor, fale com o Senhor, que você está frio, que você está desanimado, fale com o Senhor, que você não está ligando para isso, não está importando com isso, mas você está aqui, você está aqui, você veio aqui, você veio no altar, você veio se comprometer, oh meu Deus, oh meu Deus, solta, 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 meu Deus, oh, aleluia, oh, aleluia, age, age, Deus, age, Senhor, age, Senhor, age, 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 Senhor, age, age, quebra todas as cadeias, quebra, quebra todas as amarras, Senhor, vai soltando cada uma destas vidas, cada um dos teus servos, cada uma destas servas, Senhor, que nesta noite, comece algo extraordinário na sua vida, em nome de Jesus, que você seja mudado no poder do nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, mude a sua história, para nunca mais ser o mesmo, nunca mais você será a mesma, para a glória de Jesus, nunca mais o Espírito de Deus, vai mover sobre a sua vida, Ele vai brilhar em seu coração, o Espírito Santo está sobre você, e Ele vai te mover, de forma forte, glorifica o nome do Senhor, você vai sair da estagnação, da cruz, o Espírito Santo vai te visitar, você será um proclamador do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor vai te abençoar, você terá alegria, você é alegre no Senhor, eu profetizo, eu declaro, chore meu irmão, porque o Senhor ouve as lágrimas, daqueles que o clamam, na árabe, a laçúria, e canta, na baiana, na serima cheia, no soro, e canta, na barra, na laçúria, é seu, é seu, toma posse, toma posse, é seu, 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 toma posse, em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, que hoje o Senhor se move na sua vida, você nunca mais será a mesma, você nunca mais será a mesma, o poder do Senhor se manifesta hoje, a glória do Senhor desce sobre este lugar, do gola, baraxeri, doni, randala, suri, asere, ô, do bair, andala, suri, derecanta, la suri, baxai, andala, suri, canta, la suro, baxe, derecanta, la barra, andala, suri, la baxai, oh Deus, 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 quero que venha para aqui para a frente os jovens, os adolescentes, toda pessoa que quer mais de Deus, venha aqui para a frente se misture aqui no meio, vem, 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 vem clamar ao Senhor, vem anunciar o nome de Jesus vem, 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 vem comece a aclamar, comece a aclamar, comece a aclamar, comece a aclamar. Esse lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor, do Santo Espírito, Aleluia! Ele está aqui! Oh, Glória! Oh, Glória! Oh, Glória! Oh, Glória! Oh, Ele está aqui! Ele chegou para te contaminar! Oh, Glória! 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 Oh, Gl Você tem fogo na alma Você tem fogo Na sua origem Você tem fogo Deixa esse fogo sair Volta com esse fogo Brota esse fogo Sai desse fogo Vai, 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 Jesus Vai, 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 Jesus Vai Solta com esse fogo Vem, 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 solta com o coração Vem, solta com o coração Vem, solta com esse fogo Tu és bem-vindo, mas sinto que Tu és bem-vindo, Ele vê Seu desejo, Ele te abençoe, Ele te fortalece, Meu coração e Deus não dá-nos com limb, mais sinto que Tu és bem-vindo, 我ization dos contatos, 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 Vem com mais Mais e mais Mais e mais São Espírito São Tecidas Em mim É assim que o Espírito de Deus Faz Não há controle Ele age Ele é dono da minha vida Ele é dono da sua vida Abre o seu coração Oh, aleluia Oregando na barra Alassure, baixe Esse elegando na barra Alassure, baixe Oregando na barra Alassure, baixe Ele anda na barra Alassure, baixe Era surinéia Alassure, baixe Alassure, baixe Alassure, baixe Alassure Tua glória SECURDo Tua glória Tua glória Type Tua presença Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, Espírito de Deus 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 Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh aleluia, oh glória, oh glória, oh glória, 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 oh aleluia, oh aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor, há que se comparar, esperança viva. Tua presença, Tua presença, Tua presença. Amamos Tua presença, Senhor. Oh glória, 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 glória. Eu vou viver o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de salas. Convoque-o, convoque-o. Seu Espírito, peço em mim, cálculo, glória, 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 glória. Senhor, eu vou viver o mais doce amor, glória, 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 glória. Glória, 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 glória sobre toda a carne, é a palavra do Senhor, levando suas mãos para o céu nessa hora, começa a receber, começa a receber, diga Senhor eu recebo, em nome de Jesus, receba aí, receba sobre a sua vida, o mover do Espírito, receba sobre a sua vida agora, a renovação, receba agora o batismo com o Espírito Santo, recebe agora, recebe agora, cheio, 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 recebe aí, recebe, 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 recebe agora, recebe aqui, o batismo com o Espírito Santo, recebe agora, cheia, 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 cheio, 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 cheio Agora, recebe o fogo de Deus na tua mão Toca aqui agora, Senhor Vem o fogo de Deus na tua mão agora Senhor, começa a queimar Trazer esse calor O fogo, Senhor O fogo, o fogo do Senhor Vem o fogo do Senhor Meu Deus Vem o fogo agora O fogo do Senhor Toca aqui, Senhor Vem ministrando Vem operando Vem ministrando aqui Algo novo O sobrenatural Em nome de Jesus Eu profetizo aqui uma vida cheia Cheio do Espírito Santo A mente limpa Coração puro Mãos limpas Em nome de Jesus Eu declaro nesta hora Cura Recebe agora Cura sobre a tua vida Nesta madrugada Uma irmã compartilhou No final do culto ali Era uma da manhã Ela tinha os nervos atrofiados Ela não conseguia fechar a mão E aí a mão dela sentiu Andou a mão fechou E disse Meu Deus O que é que é isso Vou ter que ir para o médico Mas a mão dela começou a mexer E ela está curada Foi curada nesta madrugada Deus está se movendo Recebe cura sobre a tua vida Recebe transformação Recebe mudança Recebe milagres sobre a tua vida Em nome de Jesus Agora eu quero saber aqui Dessa multidão De parte desse mover Quem aqui não teve um encontro com Cristo Mas hoje quer aceitar Jesus Sai do seu lugar e vem para cá Nós já estamos encerrando Mas eu quero orar por você Quem não aceitou a Cristo E hoje quer aceitar a Cristo Ou quer voltar para os caminhos do Senhor Sai correndo E vem para aqui que eu quero orar com você Deus te abençoe Em nome de Jesus Há mais alguém O Espírito Deus está se movendo É salvação Foi o que foi falado nesta noite Se há mais alguém que quer aceitar a Cristo Quer voltar para os caminhos do Senhor Sai do seu lugar e vem Deus te abençoe meu querido Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Se há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus Vem correndo Porque hoje é o seu dia Eu quero uma câmera Eu quero uma câmera Olha para mim Eu quero dizer para você Que está nos assistindo nesta hora Deus ele quer mudar a sua história Você não precisa ser depósito de lixo de Satanás A palavra de Deus diz que você foi feito Para glorificar o nome do Senhor Por isso agora Renda-se ao Senhor Entregue a sua vida para Jesus Deixe que ele tome o controle da sua vida E receba a salvação Em Cristo Jesus Hoje ele muda a tua história Receba em nome de Jesus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Há mais alguém que está longe dos caminhos do Senhor E hoje quer voltar Vem correndo Vem para cá Eu não vou contar Eu não vou pedir para levantar Mãe eu quero que você venha Porque hoje é o seu dia Deus te abençoe A igreja aplauda Há mais alguém Sai do seu lugar Sai do seu lugar Hoje é dia de salvação Se há mais alguém que está longe dos caminhos do Senhor Espírito és bem-vindo aqui Vem lutar em cheiro É o desejo É o desejo Do meu coração Sermos iludados Por tua glória Senhor Nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui à frente Se você não está com a vida correta diante do Senhor Quer entregar a sua vida para Cristo Recebê-lo realmente como o seu salvador Como o dono da sua vida Vem para cá que eu vou começar a orar agora Em nome de Jesus Nós temos pessoas que estão aqui Uma criança chorando Quebrantada aqui Entregando sua vida para o Senhor Isso é o mover de Deus Pessoas que estão se rendendo ao Senhor nesta hora Meus amados Espírito está se movendo de uma forma sobrenatural Ande de acordo com o mover do Espírito Santo Vamos orar agora Vocês que estão aqui à frente Orem comigo agora Que aceitaram a Cristo Aleluia Amém Mais uma pessoa Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Louvado é o nome do Senhor Bendito é o teu nome Senhor Você está esperando o que meu querido? Que alguém te arraste Que caia um raio na sua cabeça Para poder você sentir Não, Deus já está falando com você Sai daí E vem logo para cá Porque Deus está te chamando É hoje Então sai do seu lugar E vem para cá agora Estou esperando você No nome de Jesus Onde você está Deus está falando com você Então meu querido Não fica agarrado Na cadeira Numa amizade Ou numa droga Seja lá o que for Deus quer mudar a sua história E agora Em nome de Jesus Sai do seu lugar Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome de Jesus Eu vou orar aqui agora Em nome de Jesus Repita comigo Por favor Vocês estão aqui Diga Senhor Deus Eu reconheço Que Jesus Cristo morreu Para me salvar E debaixo deste mover Eu entrego a minha vida Eu me rendo Diante do Senhor E a partir de hoje Eu recebo Jesus Como meu Senhor E o meu Salvador Espírito Santo Fique à vontade Para agir na minha vida Para transformar a minha vida Amém Vou orar por vocês Pai Eu peço que tu venha selando Marcando essas vidas Deus Amar tua palavra Diz que seus nomes Estão escritos no livro Da vida do Cordeiro E nós confirmamos Concordamos E queremos Meu Deus É a tua bênção Firmeza Ó Deus Que vivo debaixo Da mão Da ação Do teu Santo Espírito Nós os entregamos Em tuas mãos Nós agradecemos Pelo que o Senhor Já fez E ainda irá fazer Em nome de Jesus Amém Nós já vamos Encerrar aqui Vocês que Entregaram a sua vida Para Cristo Por gentileza Sigam o pessoal Cadê? Quem vai consolidá-los? Ok, Ludmilla Valeu Tem o Francis Vai consolidá-los A irmã vai consolidá-lo também Consolidá-la E o garotinho também aqui Papai está junto Mas precisa de um consolidador Um homem para consolidá-lo aqui Alguém que é consolidador? Ok Então pode seguir com eles Acompanhe-nos aqui Por favor Amém Deus te abençoe Glória a Deus Fique aí A gente Só vai sair O pessoal que vai ser consolidado Nós vamos encerrar aqui Louvando a Deus Por este dia Louvando a Deus Pelo que Ele já nos fez Né Alguns estiveram aqui Desde cedo Eu estou aqui Desde as seis da manhã Né Foi um tempo assim Que a gente Colocou-se diante de Deus Para vir aqui Então Um tempo maravilhoso Um tempo que com certeza Ficará marcado na sua história Aquela data Então vai ficar marcado O nome de Jesus Essa semana Você está lembrando Seus compromissos Tem terças 1 Tem oração do ON E tem as células E as atividades que seguem-se Então vamos continuar Buscando Sábado próximo Tem culto ON Tem o material do Zoom Lá fora Se você puder adquirir Tem as camisetas Tem ainda o pessoal Você vai degustar alguma coisa Fique à vontade Estenda sua mão para frente Os visitantes Muito obrigado Por sua presença Deus os abençoe Volte sempre Este é um lugar Reservado para você Ouvir a palavra do Senhor Obrigado meu Deus Pelo teu cuidado Obrigado meu Deus Pelo teu amor Pela vida dos pastores Os presbíteros Diáconos Obrigado pelas bandas Que tocaram nesse dia Obrigado Senhor Pelo pessoal Que operou o som Que ó Deus Esteve também Ó Deus amado No vídeo Vídeo também Senhor Que tu venhas guardando Todos Que estiveram envolvidos Departamento infantil Todos meu Deus Cada um Que voluntariamente Se colocar à disposição Do Senhor Entregamos em tuas mãos O pessoal Que está também lá fora Ó Deus amado Na divulgação Do congresso do Zoom Senhor Venha agindo mesmo Nos leva debaixo da tua bênção Debaixo da tua unção Protege o teu povo Senhor Guarda cada um Em que esta semana Haja um grande fluido Teu espírito Para louvor da tua glória Em nome do Senhor Jesus Amém Vamos encerrar Com uma salva de palmas Bem forte Em nome do Senhor Jesus Aleluia Amém Amém